Então hoje nós vamos conferir o que veio nos banners da semana, nas atualizações em Santos e Awakening Bem-vindo, companheiros Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do NEM E vamos falar um pouquinho sobre o banner, sobre as novidades e por aí vai Para começar, o banner Destino Duplo de Gêmeos É um banner que é interessante, a gente tem o cano de gêmeos Eu não sei se o drop dele vai sair distribuindo todos os personagens Aleatório, ou a gente vai dropar o baú, eu acredito que a gente drop o baú Se for para dropar o baú, é interessante, porém eu sempre recomendo Gato da Fortuna é prioridade, tá? Quando você começar a rodar o Gato da Fortuna full, você consegue pegar qualquer banner que você desejar E ninguém aqui é novidade, tá certo? E por isso eu recomendo você focar no Gato da Fortuna que vai vindo daqui duas semanas, né? Isso mesmo, daqui duas semanas Próximo segunda dia 30 e na outra dia 7, o gato vem dia 7 Então, oportunidade para você maximizar suas gemas e rodar o Gato da Fortuna bem melhor E se você quer muito o cano de gêmeos, que é o único que vale a pena Recruta ele via auxílio da legião, tá? Porque nem treinamento vai ter caso você recrute ele essa semana Então, falado aí sobre o banner, o banner é legal Se você quer o cano de gêmeos, lógico que vale a pena Mas eu sou mais Gato da Fortuna, tá? Eu pego todos os banners porque eu sempre rodo Gato da Fortuna full Beleza, vamos para o próximo banner aqui Temos um novo Cosmo, Memphis Que eu não li, eu até esqueci de ler ele, mas beleza Temos a temporada 4 da Vontade Estelar Bom aí para a restituição Só está disponível para quem está no level 55, tá? Temporada 3 de Caça ao Tesouro Temos aí o novo Despertar da Armadura Que eu não estava na expectativa Inclusive eu tenho o Despertar da Armadura Do melhor ao pior, né? Tia Elis que eu já fiz aqui do canal Tem duas semanas Era para ter vindo domingo passado Que é a semana passada Mas eu coloquei o vídeo de invocações Do nosso amigo Yoga Divino Agora eu vou ter que colocar Refazer o vídeo para incluir isso daqui, né? Enfim Reforço também que eu estarei em live De 9 até 11 da manhã Onde eu testarei também a armadura, né? Para fazer o review da Armadura do Sexto Sagitário Que eu quero muito E também do Faraó Desfinge Que já está aqui na cara Que vai ser o próximo banner para a gente, né? Faraó Desfinge aprimorado Disponível primeiro nos Duelos Sagrados Achei isso muito bom A gente acredito que foi graças ao último questionário, né? A maioria da galera deve ter colocado lá Liberar o personagem já nos Duelos Sagrados antecipado Então está aí o Faraó para a gente brincar com ele O Faraó pelo menos está estiloso aqui O que vocês acharam? Eu achei ele bem estiloso aqui E temos a Black Friday, né? Que vai ser na sexta-feira Eu não irei fazer o evento Inclusive eu esqueci, né? De mandar meu nome lá Nossa Senhora Mas também o horário Sexta-feira à noite Não dá para mim, né? Só se eu recebesse um dinheiro bom Que não vai ser o caso Mas eu não estarei Mas eu não estarei mais Para vocês estarem cientes Que vai ter ofertas diferenciadas Para P2W e talvez alguns eventos para free-to-play Então o Mephs é esse cosmo aqui É um cosmo solar Ele vai dar nível crítico Efeito de crítico E mais nível crítico Totalmente focado em crítico Não sei se esse cosmo vai ser interessante É interessante para quem precisa e critar Mas não sei Acho que a víbora ainda vai ser melhor do que ele Mas enfim Tá aí o cosmo Somente disponível para o mercado Claro Ganhamos 200 diamantes Pela atualização Tá? De hoje Das armaduras Acho que não veio ninguém aqui, né? De novidade Somente o Sagitário mesmo Que eu vou fazer a review Despertar da armadura dele Está no ataque base Que ele vai causar mais dano Com o seu ataque base É interessante Mas não é meta Nem nada Eu vou falar os pontos positivos Os pontos negativos Estratégias Tudo na review dele Que eu vou testar hoje Inclusive na parte de manhã, né? De 9 às 11 Onde eu vou fazer as gameplays Os testes Quem quiser colar lá comigo Lá no NCL Segundo canal Para a gente bater um papinho também Beleza? Aqui como vocês podem ver Não está aqui a medalha do tesouro Alguma coisa assim Deixa eu ver aqui Ah, não Acho que eu estou confundindo o evento, né? Eu pensei que era caça-tesouro Mas esse é outro caça-tesouro É esse caça-tesouro, né? Que temos dois caça-tesouro Tem um outro lá Que você passava umas fases Ganhava um balzinho Enfim Temos essa recompensa aqui Tosca Né? Para Que isso aqui não é bem ruim Esse daqui é bem mais ou menos Volume de habilidade do Kano Da galera do Banner, né? O melhor que é o livro de habilidade E 20 gemas É... Tipo, difícil, né? A última vez que veio esse eu não consegui nenhum SS A primeira vez que veio Consegui um volume de habilidade do Ioria É bem punk Mas no geral as recompensas são bem interessantes, né? Até isso daqui é bem interessante Embora que não tem gema avançada, né? Só de conseguir umas geminhas avançadas nesse buquê aqui Já tá show de bola Vamos pro próximo evento aqui Recompensa da Black Friday Como vocês podem ver A gente vai ganhar algum... Recompensa aqui, ó De caça-tesouro a gente vai ter 5 Temos aqui 12 também Esse 12 deve ser somente uma vez Acredito eu Não tenho certeza Mas da última vez foi uma vez, né? Então se o evento dura aqui 3 dias Nós teremos 15 Mais 12 27 Pra rodar aqui no caça-tesouro Tá certo? O resto provavelmente é peitinho Temos aqui as armaduras Do... Sagitário do evento Muito bom A gente vai poder abrir aqui, ó Abra a armadura 3 vezes por dia Tanto a limitada Quanto a rara, tá? 3 vezes por dia Então vamos abrir aqui 3 vezes Por isso que é sempre bom Manter aí mais de 20 armaduras disponíveis Porque você já vai ganhar Umas recompensas ali Parece bobinha? Parece bobinha, né? Mas não custa nada Tá vindo de graça Você manter aí mais de 20 Eu já ganhei aqui, ó Um oricalco divino de boa E esse treco que a gente nem usa Então isso aqui também A gente vai ganhar Baú do... Do... Sexto Sagitário Grátis, tá? Então fica ligado A gente vai ganhar Um baú comum E mais 2 oricalcos divinos Aqui Se você não abrir O seu... Sua armadura do Sexto Sagitário Hoje, tá? Abre na sexta-feira Guia Estelar A gente vai ter uma restituição aqui, ó De fazer upgrades No vontade Estelar Beleza? Vamos ver quem que foi acrescentado aqui Se eu vou conseguir me recordar Foi acrescentado um Yoh Somente um Yoh Acho que já tava aqui Carinha da flecha Aqui foi acrescentado Não sei agora Será que foi o Nebulosa? Acho que foi o Nebulosa Ou o Hades Não sei também Aqui foi acrescentado Poseidon E... Não sei mais Eu acho que só foi o Poseidon Aqui foi acrescentado Sorento Será? Acho que foi acrescentado Sorento Não me recordo mais de ninguém Aqui foi acrescentado Deus Krishna E... É isso Foi acrescentado Esses personagens aí Caso vocês usem Dá pra gastar uns diamantes aí Beleza? E ter mais restituições Olha só Eles vão dar até Fragmento aqui, hein, cara? Que show de bola Bom lá Benção das Estrelas Esse evento aqui Eu nunca comprei nada Eu só compro essas coisas Então eu compro sim Esse de 10 diamantes Porque é 10 diamantes, né? Mas... Eu não sei o tanto Que vale a pena Porque aqui é sobre Itens Mais alto E tal Aí... Sei lá, velho Por enquanto ainda não fez falta Porque eu não investi Em vontade de estelar Como vocês puderam ver Aqui temos mais uns itens De vontade de estelar Também Total gasto Nada demais Subida Só umas missõezinhas extras Aí também, né? Referente XP E acessos mensais Então como vocês puderam ver Os eventos Tá de velas Interessante, né? Aqui tem um pouquinho De leitoriedade Mas com certeza A gente deve pegar Alguns S Nesses 27 Não sei se vai ser Um, dois itens aqui Mas SS corre o risco De não pegar nenhum Tá Aí você vai chorar Porque não vai pegar nenhum Muitos irão chorar Mas você pegar aqui A quantidade de vigor Que dá pra pegar aqui Diamante Que dá pra pegar aqui É muito bom o evento É muito bom Eu gosto pra caramba Desse evento aqui E olha só Eles vão dar duas Temporárias É, vou dar três tiros Então hoje, hein? Vou dar dois tiros hoje Três tiros diários E vamos lá Consultar aqui O faraó Mas antes Espero muito Que vocês estejam Curtindo o vídeo Pra deixar morar Pro canal Deixando seu like Sua inscrição E se possível Compartilhar, beleza? O faraó tá aqui, ó Disponível pra gente O último S Então Eles tão falando Que o faraó Foi aprimorado Mas eu não sei ainda O que que ele foi aprimorado Pelo que eu me lembro Dele Tá do mesmo jeito O dano dele ainda É 450 É custo zero aqui Ainda que continua Custo dois O dano dele aqui Eu acho que era 220% mesmo 100% de chance De sofrer 25% A mais de dano E causar 25% A menos de dano nele E Deixa eu ver aqui Faraó Toca sua lista Todos os inimigos E Inflige empecilho A usar-os por duas rodadas De ação Tempo que espera Eu não sei se foi isso aqui Tempo que espera Duas rodadas Eu não tenho certeza Eu já tenho um vídeo aqui Anterior Com a tradição dele Se eu não me engano Era no De teste No servidor de teste Mas aqui continua 30% Aumenta a defesa Aqui Eu não lembro se tem Esse aumento de defesa Se tinha Agora esses 30% De ganhar uma nova rodada Para dar um ataque extra É 30% ainda Ele estava bugado Todas as gameplays Que eu vi Do faraó Porque você pensa assim 30% É tipo um terço Tá quase aí 33% Para ser um terço A cada 3 Ataques De personagens Com Podemos dizer assim Instrumentos musicais Um deveria dar O ataque Então se você colocou 3 Quase todas as rodadas Um deveria dar Um ataque extra E não acontecia isso Estava tipo Meio bugado Vamos ver se isso Vai acontecer comigo Eu vou testar Tanto o Sergito Sagitário Quanto também O faraó Hoje De 9 às 11 A gente vai bater um papinho Sobre eles Testando aqui Nos duelos sagrados Para eu fazer também A review Respectivamente Quinta e sexta-feira Vou postar aqui no canal E aguardo todos vocês Quem tiver disponível Nesse horário Beleza? Isso aí foram as novidades Não tem mais nada Que eles mencionaram De atualizações No Face As perguntas e respostas Foram umas perguntas Muito óbvias Quanto teremos melhoramento No Poseidon A gente já sabe Que o Poseidon É o próximo Despertar da Armadura Que tipo de personagens Que teremos no futuro A gente já sabe Que vai ser a galera Dos de Ouro Divino A galera de Sapures A galera também De Next Dimension Então E por fim O novo modo de jogo PVE Que eles já anunciaram No mês passado Então não tem Nenhuma novidade Assim pra gente Então é isso Vou fechando o vídeo Por aqui Espero muito que vocês Tenham curtido As atualizações de hoje Comenta aí O que você mais gostou E claro Nos vemos no próximo vídeo Valeu e fui Tchau